Que rufem os tambores! Aí tem um prato no final. Tá aparecendo? Já tô aparecendo. Brodinho! Que bela merda, hein? Estamos aí. Hello! Que felicidade! Cara, você na mídia hoje que a gente colocou pra divulgar o programa de um ano, o Rafa te colocou... Só na silhueta. Aquele biscoitinho, né? Da silhueta. É o biscoito. Parece o biscoito, né? Pois é. Não é tipo de Caiozinho Ferraz, não, né? Não, é um biscoitinho do filme. Ali é da música, né? Aquele biscoito... É que o biscoito se come, né? Eu não tô tão afim de... Tá bom. De ser comestível hoje, não. Mas foi biscoito, né? Tudo bem. Foi biscoito. Brodinho, que massa, cara! Ter você aqui. Tô por aqui. Que massa! Quer dizer, você tá aqui toda terça, né? Mas que bom você aparecer. É... O pessoal que quiser, vai ser, eu acho que a primeira e talvez a única... Ou a gente faz todos os aniversários e você aparece, né? É, pra baixar um pouco o nível. Exatamente. E aí agora... E você ainda concorda, né, vagabundo? Todos os programas... Enfim... Tudo bem. Todos os programas agora seguintes... Quando a gente falar de Brodinho, eu vou falar... Se você quiser ver quem é o Brodinho, vai pro nosso episódio de aniversário. Pronto. Acabou. A pessoa vai ter que buscar o episódio de aniversário pra assistir. Aí o número de visualizações continua baixo, ou seja, que as pessoas não estão nem aí. Não, eu acho que elas vão atrás. Será? Eu acho. Ah, massa. As pessoas novas, principalmente, vão dizer... Que voz gostosa. De quem é essa voz? Sedosa. Tuca fala... Essa voz cebosa. Cebosa. Tuca fala que esse menino é tão bonito. É qual o programa que ele aparece mesmo? Ah, o de aniversário de um ano do Palavra de Brodinho, o de número cinquenta e três... Cinquenta e três...